Tua paz me encheu alegria Assim me deu meu prazer É contigo estar Liberdade é ter você E poder ser quem eu sou E cantar ao mundo o seu amor Espalhar o som do amor E eu vou seguir o Salvador Tua cruz me libertou Vou cantar o seu amor Espalhar o som e eu vou Seguir o Salvador Tua cruz me libertou Vou cantar o seu amor Espalhar o som do amor Liberdade é ter você E poder ser quem eu sou E cantar ao mundo o seu amor Espalhar o som do amor Eu vou seguir o Salvador Tua cruz me libertou Vou cantar o seu amor Espalhar o som e eu vou Seguir o Salvador Seguir o Salvador Tua cruz me libertou Vou cantar o seu amor Espalhar o som do amor Espalhar o som do amor Fale mais um segundo Contigo que o dia inteiro Sente perdido O que o mundo não pode tirar Está dentro de mim O teu amor Eu vou seguir o Salvador Eu vou seguir o Salvador Tua cruz me libertou Vou cantar o seu amor Espalhar o som e eu vou Seguir o Salvador Tua cruz me libertou Tua cruz me libertou Vou cantar o seu amor Espalhar o som do 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 amor